Uma das capacidades que temos que ter é nos mantermos abertos a tudo o que aparece novo, nomeadamente a novas tecnologias que nos vão aparecendo e às quais nós temos que nos moldar. Orgulho-me muito deste profissionalismo. Chegando aqui tive todo o apoio, talvez por ser uma das primeiras mulheres a integrar a manutenção da companhia. Por vezes penso que se torna mais fácil porque os nossos colegas dizem que nós somos mais minuciosas com as mãos do que eles. Sou super profissional. Porque foi assim que me ensinaram e é assim que eu acho que qualquer trabalho deve ser feito principalmente no meio onde estamos da aviação. O trabalho mais minucioso onde eu intervenho é num equipamento de cockpit chamado Horizonte Artificial. Muitas vidas estão nas nossas mãos, por assim dizer, porque muita gente pensa no avião simplesmente como uma lata que voa e esquecem-se tudo o resto, o que está lá dentro. E uma das coisas que faz com que o trabalho corra bem realmente acho que é a boa disposição. Gosto muito do que faço e onde faço. Acho que é um dos privilégios que eu tenho na minha vida é fazer o que gosto. Gosto muito do que faço e onde 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 faço e onde